Música Criar um sistema de transparência para o rastramento de doses de vacinas contra o coronavírus e identificar a população vacinada são os objetivos de um projeto de lei em debate na Assembleia Legislativa Na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta foi relatada pelo deputado Valdir Cobalchini que sugeriu uma emenda modificativa para readequar o texto Em resumo, a emenda modificativa suprime as expressões, abre aspas, identificação do vacinado devendo constar pelo menos um nome completo, fecha aspas da alínea A do inciso segundo do capítulo do artigo segundo do projeto de lei em comento numerando-se as demais alíneas Na emenda modificativa que apresenta, consta também a adequação da redação do artigo 5º do projeto de lei alterando o prazo de 20 dias para 60 dias para divulgação dos dados anteriores à publicação desta lei A proposta de autoria da deputada Paulinha prevê a identificação dos lotes das vacinas destinadas à Santa Catarina a identificação do responsável pelo transporte até os municípios e a quantidade de doses disponível em cada lote Com as adequações sugeridas pelo deputado Valdir Cobalchini, o texto foi aprovado A proposta de autoria da deputada Paulinha prevê a identificação dos lotes das vacinas do artigo 5º do projeto de lei